Então, a Ivana Oliveira está neste momento no quartel do Corpo de Bombeiros e conta pra gente se existe técnica, né, pra capturar uma onça. Eu sei, Ivana, que eu não gostaria dessa tarefa. Não é um serviço pra mim, não. Boa noite pra você. Boa noite, Magno. Boa noite a todos. Nem pra mim, que adoro bicho, viu? E nem só para os bombeiros, porque pra capturar uma onça é uma equipe muito grande. O Tenente Jonathan está aqui e vai explicar. Mesmo quem está em casa e vê uma onça, pode ligar para os bombeiros, mas aí vem todo um trabalho na sequência. Boa noite, tudo bem? É, assim como nós já conversamos, foi repassado, pra fazer a captura de um animal de grande porte, igual a onça, normalmente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, normalmente, é composta pelo Corpo de Bombeiros, que é responsável, normalmente, por fazer uma contenção física. A parte de contenção farmacológica, que é exigida nesses casos, normalmente é feita por um órgão ambiental. Normalmente, pode ser os CETAS ou as Secretarias de Meio Ambiente local. Agora, Fernanda, Magno, nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros e vamos mostrar, então, alguns apetrechos usados pra capturar outros animais. Começamos aqui com um guincho, né, Tenente? Isso aqui é usado pra capturar animais de grande porte. Isso mesmo, essa unidade nossa aqui de Aparecida de Goiânia, ela tem esse veículo, né, que é um autoguincho, que ela é muito utilizada pra realizar a captura, né, ou, na verdade, até o salvamento. Quando cai em cisterna. Isso. É muito comum, na área rural próxima às grandes cidades, que alguns proprietários ali tem um animal, um bovino, um equino, e esse animal pode vir a cair em algum buraco. Então, a gente utiliza muito esse veículo aqui pra realizar a retirada desses animais. E ali na frente, o Maico vai mostrar pra gente, tem um tripé. Quando não tem esse equipamento aqui, aí coloca ali em cima do lugar onde o animal caiu pra conseguir fazer essa retirada? Isso mesmo. Assim como foi passado, esse aqui é um veículo que, normalmente, poucas unidades nossas possuem. Então, o que é mais comum de ser utilizado é aquele equipamento, que é um tripé, né, ali tem até um sistema que a gente chama de sistema multiplicador de força, que são nossos bombeiros mesmo que puxam esse animal que tá lá embaixo do buraco. Então, ele divide o peso, né, do animal em seis vezes e aí, daí, a nossa própria equipe consegue realizar a retirada desses animais de grande porte, desses buracos. Nós vamos virar aqui, porque nós temos outros equipamentos que o Maico vai mostrar pra gente, então, por ano, o Tenente Jonathan tava contando que são cerca de oito mil animais silvestres capturados. Então, tem tamanduá, tem cobras, aves. Um dos mais usados é essa rede aqui, Tenente? Isso, nós chamamos de pulsar. Ela é muito utilizada pra realizar a captura de animais de médio porte, felinos, aves também de grande porte, tá? Felinos, mas não onça. Não onça. A onça, no caso, aí precisa, assim como foi passado, de uma equipe mais complexa, né? E ali, depois disso tudo, o nosso tempo tá acabando. Eu sei, só pra gente terminar, esses animais geralmente são colocados em caixas, tem essa aqui que é maior, tem uma outra menorzinha, tanto isso vale pra todas as espécies depois soltas e levadas também pro órgão adequado, né, Tenente? Isso mesmo. Então, nós temos as gaiolas, né, de tamanhos variados, até pra também dar um conforto pros animais, né, pra não que, caso estejam feridos, não aumente a questão desse ferimento. E aí, logo depois, a gente leva-os para o devido órgão ambiental, pra que sejam tratados e voltarem à natureza. Muito obrigada pela participação, parabéns pro trabalho. Muito obrigado. Fernanda Magno. Obrigada, Revana.